O escritor cristão Max Lucado, em seu livro intitulado Ouvindo Deus a Tormenta, compartilha uma história interessante que aconteceu com ele quando sobrevoava a região de Missouri nos Estados Unidos. Diante de uma iminente turbulência, o piloto Brau se dirigiu aos passageiros avisando Senhoras e senhores, o voo vai ficar turbulento. Alguns podem se machucar se não ficar em seus lugares. Vamos deixar bem claras as nossas responsabilidades, avisou ele. Meu trabalho é passar pela tempestade e o de vocês é fazer o que eu mando. Interessante como nem sempre o caminho para se chegar ao objetivo desejado é trilhado sobre o conforto e a segurança. Às vezes, para se concluir uma jornada, é necessário atravessar rotas difíceis, mas o final sempre compensa. Ao estudar a conclusão do livro de Esther, encontramos a conclusão da jornada de um homem corajoso que atravessou muitas turbulências até chegar ao topo. No último capítulo, encontramos a referência de apenas dois nomes, o rei Açoeiro e Mordecai, mencionado agora como segundo no reino. O último verso do livro declara, Interessante é que se você voltar alguns capítulos, perceberá que Mordecai era um simples servo do reino perseguido e humilhado por causa de suas convicções religiosas. Ele enfrentou várias turbulências, algumas que conduziam sua vida para bem perto da morte. Porém, Deus, o piloto fiel, conduziu Mordecai através da tempestade e no final de sua jornada o encontramos no topo do reino, sendo mencionado ao lado do rei. Sabe, esta história nos ensina que nem sempre andar com Deus é sinônimo de conforto. As turbulências podem acontecer no meio da jornada, mas sabe, em última instância Deus não está preocupado com seu conforto. A maior preocupação dEle é a sua salvação. E se para te salvar Ele tiver que te conduzir por várias tempestades para chegar no lugar certo, Ele fará. Se nesse momento me escuta alguém que sente que está atravessando uma grande turbulência, então ouça a voz do piloto divino te avisando. Meu trabalho é passar pela tempestade. O seu é me obedecer. E aí, está disposto a entregar o controle de sua vida nas mãos dEle? Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Peace.